Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela de um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso, num círculo eu faço um mundo Que descolorirá Gira um simples compasso, num círculo eu faço um mundo Que descolorirá Que descolorirá